A semana começa com problemas das viagens aéreas e marítimas. Dois dos principais pontos de chegada e partida de passageiros e mercadorias no Rio Grande do Sul foram fechados esta manhã por causa do forte nevoelho. O aeroporto Salgado Filho fechou pouco antes das 7 horas. O saguão do terminal ficou cheio. Foram 49 voos com atrasos superiores a meia hora e 15 voos cancelados até a metade da manhã. Os pousos e decolagens foram suspensos às 10 para 7 e 50 minutos depois o aeroporto reabria para a chegada das aeronaves. A normalização aconteceu às 9 e meia da manhã. A forte neblina exigiu a operação por instrumentos e limitou o fluxo de aviões na pista. Na cidade do Rio Grande o porto tem suas atividades suspensas desde as 10 horas e 30 minutos da noite do último domingo. Completam-se mais de 12 horas com manobras de entradas e saídas de navios interrompidas. São 9 navios que aguardam as melhores condições de tempo para ingressar ou deixar o porto. Segundo a praticagem da Barra, não há previsão para a retomada das atividades. Segundo a praticagem da Barra, não há previsão para a retomada das atividades.